Ah, falta quem? Isso é o fabricante real? Se faltar o Victor, eu vou lá dar um tapa na cabeça dele. Não, falta o Victor. Ué, como é que eu faço? Amor é longo. Amigo jogando, né, flow, só isso. E aí? Isso, clica lá. Aí clica em entrar na partida. Entrar na partida. Aê! Uuuuh! E agora, José? Agora você vai lá escolher personagem. Ele escolhe o único personagem que tem. O único que sobrou. Ele escolhe o Nick. Tem esse outro cara aqui, o tal de Aleatório. Esse Aleatório aí é um bambu. Bora lá. Esse jogo aqui é o seguinte. Quatro seres humanos, um apocalipse zumbi com arma. E dá tiro no zumbi, é só isso. Os zumbis, eles são rápidos. Sim. Nossa. Mas rápido igual o Guerra Mundial Z. Tipo o The Walk... Não, The Walk Dead não. Rápido igual o Guerra Mundial Z. Não tanto. Eles não fazem uma montanha, assim. Hum, hum. É rápido igual o Rock Lee. Eles fazem uma pirâmide de zumbi também pra subir nas coisas? Não. Ah, que bom. Não, mas eles fazem montinho, igual o Marcos Mion fazia. É. Eles fazem montinho de mu. Você lembra do Marcos Mion? Lembro. Ô, Vini, você lembra que ele arremessava anão, tirava sal de deficiente e tal? O filho dele nasceu com o sininho de Down. É verdade, tô ligado. Caraca, é o caro. Diz que o mundo dá voltas, né? Dudu, quando a gente tinha sua idade, um pouco mais novo, na verdade, bem mais novo, na verdade. Tipo uns 12 ou 13 anos, né, Vini? É por aí. O Marcos Mion... Acho que uns 15, uns 15. Não, não, bem menos, velho. Será? O Marcos Mion arremessava anão, velho. Ah, mas eu sou em paz todo mundo. Pegar o anão e arremessar anão. É, ele arremessava anão. Ele fazia concurso de arremesso de anão. Sabe, você, Jimmy Gibbs Jr. Isso não é legal, Nick. Você viu o seu falar nisso? Os caras do Jackass lá, ou o Carvalho? Não, o que que pegou? O cara foi fazer uma... Aquelas coisas do Jackass e o um tomarão mordeu ele de verdade. Ô, Tio. E o que que eu tenho que fazer? Como é que eu pego a coisa? Opa, não é assim. Ai, que massa. Como que eu pego a coisa? Eita. Acho que... E o jogador de tiba tenta pegar as casas clicando. Nossa altura, velho. Opa, que massa? Opa. Hey, there's a sign for the amusement park. Hey. We're Sprint Oaks. Shit, I used to go there when I was a kid. Oh, good. Now we can die there as adults. Não tem mira, não? Viu? Reloading. Eu estou empurrando seus olhos atrás da rua. Stopa me atingirando. Reloading. Eu estou empurrando. Está empurrando? Reloading. Vamos limpar aqui. Essa onda. Opções. Audio. Música no zero. e são de efeito dez por cento de deus e 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 a bruxa ela tinha vindo com tudo em cima de mim eu falei logo meu alguém me salva socorro meu deus quem tá indo lá pra merda e 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 a língua pegou você e 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 a gente a gente eu vou mandar todo mundo junto quando a gente chega lá no trenzinho filme e mas não era uma montanha russa é logo tu que é russa agora que eu lembrei a montanha russa é russa e falar nisso será que a bateria do carro do batman é ausente é uma bateria ou só uma bateria e e cê sabe cê sabe porque que o uniforme do batman é todo preto com cinza e tal com as cores mais e porque ele detesta tomar tiros dos bandidos hã? porque ele detesta tomar tiros dos bandidos não entendi tá explicado porque que o uniforme do robin é tão colorido não sai sai tá explicado que ele já fala do robin não e o uniforme do robin é colorido vou bater vou bater vou bater meu deus tem um monte de zumbi a trai gente como um coreta russi porra corre tudo para mais cê vai bico vem bico vem, vem bico pode e todo mundo junto gente socorre vai vai, corre, corre, corre vai, corre corre corre, corre corre vai, 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 vai corre 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 É fico! Corre! Corre esse filho! Corre! Fui! Ele falou que ele ficou! Vem! 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 A gente tem uma arma aqui! o que faz isso agora 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 o que é isso? a pele é mais o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? corre! meu deus! socorro! alguém? não! socorro! alguém na minha busca ai não! a puta! ai não! a gente tem um o que é isso? tudo bem não! 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 Apenas o painel Apenas o sininho Apenas o painel 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 Ele veio fazendo e falou assim Nossa que legal Reloade Eu também, sou piromaníaco louco, vou botar fogo de fogo de fogo. Ou seja, dá pra você esperar que ele faça a merda duas vezes. Não sei, mas não é exatamente nada. Não sei o que está acontecendo. Pega sua assa dentro agora. Pega sua assa dentro agora. Humanos, segura-se. Vocês estão dentro agora. Quem pegar pegou? Quem pegar pegou? Eu tenho um zumbi ali só. Já estou curado, nem estou mentindo nessa fase. Cadê o Piquipe? Vou te falar de verdade. Eu estou aqui. Boa! Defesor da Piquipe foi eu. Defesor da Piquipe foi Dudu. Exterminador de tanques fui eu. Quer colocar arroz pra jogar aí, Vini? É, eu vou ter que pegar um negócio ali e ela vai ficar jogando enquanto tem. Você vai aonde? Pegar o que, gente? Vou pegar uma para dentro do vizinho meu ali. Você faz o seguinte. Tomara que esse vizinho seu tenha ejaculação precoce. Não, aqui, 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 aqui. Você quer entrar no jogo? Oi? Aperta ESC, pausa o jogo. Tem como? Aperta ESC, clica ali em dar uma pausa. Não, aqui, aqui. Aperta ESC, pausa o jogo. Você está auseio de ser boneco de cima e sozinho. Não, aqui, aqui. Não, aqui, aqui. Não, aqui. Aperta, não. Tá. Sai! Sai! Sai da minha frente! Sai! Sai! Sai da minha frente! Que hoje eu não tô muito paciente! Meu deus! Meu deus! Meu deus! Meu deus! Joaquim! Fica do Joaquim! Socorro! Eu tô com um de munição dessa arma aqui! Eu preciso de munição! Meu deus! Morreu caído! Ninguém deu dano nele! Só morreu caindo! Desculpa! Bora, 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 bora... Passar pelo meio dos carros em bate-bate... eu preciso de munição alguém sabe onde é que tem? eu também preciso de munição ok meu deus com que eu vou lutar então? tá ela tem que ter munição ah tá só o gordão o gordão ai que cê meu deus minha tela cuidado o gomito do gordo o que? coloca o cara aqui coloca esse fujinho hã? quando você tá vomitado o jumbi vai pra cima ah tá que isso mano? que susto que susto que susto olha a minha sacona gostei a bruxa a bruxa a bruxa não socorro o que é isso? olha para trás o que é isso mano? mata ele sai o que é isso? olha o zumbi o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? o zumbi tá vendo? ai ai que isso? socorro eu só vi o zumbi subindo igual uma aranha e vim humm preciso ir para um médico ai que isso? o dudô o que é isso meu irmãozinho tá me tirando? é tirando mim meu deus, pera ai eu to no meio do afocalipse ai eu tenho um bote errado ai que isso? nossa ta de gravar como assim meu deus eu to com machadão macha 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 machadão eu peguei um negócio bem desagradável eu peguei um negócio bem desagradável é desagradável o tu meu sou miranha sou miranha é o homem mas é miranha pode eu ir cadê? cadê? meu jesus corre corre negada o que isso? tem um gofo no tbl? o que isso? tem um gofo no tbl? vai apertar o botão eita o botão vai começar a abrir vai ter que que isso? pera ai o que? eu não entendi você corre ai eu vou jogar o negócio eu vou jogar meu eu vou jogar meu eu vou jogar nós eu vou jogar eu vou jogar eu vou jogar Heads up! Reloading! We got a hunter! We got two! Ah, no! Did you see him? Oh, that's all easy! Hey! 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 Socorro! Tem a wagu fin smyor! Tensineo! Tensineo! Vou morrer! Eu vou morrer! Tensineo! Tensineo! Ah, morri! Uh! Todo mundo deixa morrido! Já pode! Passou a fase? Só eu sou bem-vindo! Oh! Caçador de bruxas! Eu vim de volta ao mundo! Ok, aqui é o plano. Vocês conhecem os Midnight Riders? Eles vão nos salvar! Porque ninguém, e eu quero dizer ninguém, tem um show maior de luz do que os Midnight Riders! Eu estou indo! Essa arena está a partir de seca! A gente vai ligar o show pra chamar a atenção daquele helicóptero. Peraí, o quê? A gente vai ligar o show pra chamar a atenção do helicóptero. Ah, ok. A gente completa todos os levels? Sim, tem a próxima campanha. Tem as próximas imóveis. Nossa, peraí! Eu acho que esse show daqui É esse show que a gente vai tocar. Então mas aqui eu acho que eles vão virar as luzes e você depois vão ser muito difícil. Então eu acho que eles vão virar as luzes e vão ser emfícios. Você vai ser muito difícil! Cuidado! o que a gente tem que fazer agora só matar a música o que é isso, eu vou fazer agora Be ready guys, I'm gonna regret this, but turn it up! Wow, whoopee, wow! I used to get him to say, hey! I used to get him to say, hey! Booty! They're coming! Oh no! I used to go! I used to go! Oh no! Stop moving! New coming! Thank you! Get a smash! Move on! O que é isso? É isso aí! É isso aí! É isso aí! Get up, get up, get up! Não! Não, 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 não. Cara, são dois velhos. O que é isso? 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 O que é isso?